o comando registrar a presença e posição digital no leitor, observando a presença computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase do ar do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação. Quero agradecer a presença do nosso vice-presidente, o Bambulância, do nosso querido amigo e irmão Adriano Alvarenga e os demais deputados que estão chegando aqui para a votação. Em votação, os requerimentos. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1666, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia de Gás de Minas Gerais, GásMig, pedido de providências para que... Para que requer expansão do gasoduto entre a unidade industrial da Cenibre, no município de Belo Monte, até o distrito industrial de Governador Valadares, totalizando aproximadamente 70 quilômetros. O autor do requerimento é o deputado Enes Cândido. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovados. Eu gostaria de lembrar, marcar, porque está convidado o presidente da GásMig para vir aqui. Então, a gente vai marcar para a semana que vem. Há uma audiência com ele aqui no plenário. Por favor, discutir esses temas. Mas tem um pedido meu também. É de Sete Lagoas até Montes Claros. Tem o de Sete Lagoas até Montes Claros também. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater com a CEMIG, Centrais Eletras Unidas Gerais e autoridades sobre a qualidade de fornecimento de energia elétrica com constantes picos de energia no município de Caeté. Em votação, o requerimento da deputada Ione Pinheiro. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência para o deputado Bin, para que ele possa ler o requerimento de nossa autoria. Nosso vice-presidente Bin. Requerimento de comissão número 2.227, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer que vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Salinas para debater com as lideranças locais o pedido do presidente subseção OABMG de Salinas, doutor Edivan Rodrigues dos Santos, os benefícios da reativação da estrada Ferro Bahia-Minas e a exploração do lítio para a região. Sala de comissões, 24 de maio, assina o nosso presidente Gil Pereira. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o requerimento de número 2.227, barra 2023. Devolva a presidência ao nosso presidente Gil Pereira. Agradeço ao deputado Bim. É uma reunião muito importante, vai receber 600 milhões de investimentos lá, na cidade de Salinas, e é muito importante a presença dessa comissão lá. Obrigado, Adriano, e ao nosso amigo Bim da ambulância. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de temas e ênfases para o primeiro ciclo do debate da prestação de contas do governo. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de junho. O tema escolhido será priorizado no próximo bienio de atuação da comissão. Vou suspender a reunião aqui por dois minutos para que a gente possa fazer os entendimentos. O seguinte tema, em consenso com o deputado Bosco, com o deputado Adriano, com o deputado Bim da ambulância, a ser priorizado no próximo bienio de atuação da comissão de Minas e Energia. O tema em foco. Acompanhamento do plano de investimentos em estrutura elétrica pela CEMIG. Foi a audiência pública que nós tivemos na semana passada, que teve aí os diretores, o Marnei e o doutor Alexandre Campos Ramos, da CEMIG, e a audiência foi muito importante e esclareceu os investimentos. Quero, inclusive, mais uma vez agradecer a assessoria da Assembleia, que deu o suporte todo para essa bela audiência pública. Então, a sugestão que, consensualmente aqui, foi o acompanhamento do plano de investimento em estrutura da CEMIG. As três ênfases? Tem que votar aqui primeiro? Tem que votar também. Não sei como é que está a gente. Não, não está a gente. A gente está a secretária ou secretária do movimento econômico. Não, essas três. Senhor presidente da comissão de Minas e Energia, os deputados que a subscrevem requerem, a vossa excelência, nos termos do artigo 4 da Liberação da Mesa, nº 2.705, de 2019, sejam informados ao secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período 1º de 1º a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Comissão do Estado. temas acompanhamento do plano de investimento em infraestrutura elétrica pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, a evolução da cadeia produtiva de energia fotovoltaica em Minas Gerais, com foco na atração de investimentos e efetiva instalação de empresa no Estado, e o desenvolvimento do segmento de hidrogênio verde, H2V, no Estado, nos campos da tecnologia, da cadeia produtiva, além do acompanhamento da tramitação do marco regulatório federal. Sala das Comissões, 24 de maio. Deputado Gil Pereira, deputado Biambulância, deputado Bosco. Em votação, os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovados. Quero agradecer também, que coisa bonita, gente, o Instituto Educacional Monte Sião, de Belo Horizonte. Uma salva de palmas para os jovens estudantes aí, viu? Daqui um dia vocês vão estar aqui, nos representando. Parabéns, eu e o Instituto Educacional Monte Sião, de Belo Horizonte. Sertíssimo, senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, os deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 4º da liberação da mesa, nº 2.705, de 2019, seja informada a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o tema deliberado por esta comissão para se enfatizar na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período 1 do 1 a 31 do 5, em atendimento do artigo 54 da Constituição do Estado. Tema, Planejamento Ambiental Prévio à Instalação da Cadeia Produtiva do Lítio do Vale de Equitonha por Meio de Avaliação Ambiental Estratégica, AAE, ou Zoneamento Ecológico Econômico, ZEE, detalhado como forma de induzir o desenvolvimento sustentável da região. Sala das Comissões, 24 de maio de 2023, deputado Gil Pereira, deputado Binda Ambulância e deputado Bosco. Em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais um requerimento que os deputados que subscrevem, requer a V. Exª, que seja informada à mesa da Assembleia que o tema acompanhamento do plano de investimentos em infraestrutura elétrica pela Companhia Energética de Minas Gerais, a ICMIC foi escolhida por esta comissão para ser submetido ao acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza. O tema em foco no BM 23-24, nos termos da deliberação 2783, de 27 de maio de 2022. Sala das Comissões, 24 de maio de 2003. Deputado Gil Pereira, deputado Binda Ambulância e deputado Bosco. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Um outro requerimento aqui, também, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas Gerais, os deputados que subscrevem e requerem a vossa aliança nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a expansão da rede de gasoduto em Minas Gerais. Sala das Comissões, 24 de maio de 2023. Deputado Gil Pereira, presidente da comissão. Deputado Binda Ambulância, vice-presidente. E deputado Bosco. Em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Antes de encerrar a reunião, quero, mais uma vez, agradecer a assessoria, deputado Bosco, deputado Bin, pelo excelente trabalho que vem fazendo nessa comissão. Agradecer, em especial, que eu esqueci, lá no encerramento da audiência pública, que vieram os diretores da CEMIG. Mais uma vez, agradecer pela competência, pela valorosa contribuição, pela generosidade do trabalho de vocês. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência. Com a palavra, deputado Bosco. Sou presente. Compreendendo a vossa excelência, compreendo também o nosso vice-presidente Binho. Quero saudar com muita alegria e satisfação também o Instituto Educacional Monte Sião. Sétimo ano, não é isso? Oitavo, oitavo ano, visitando a Assembleia Legislativa. Esta comissão que vocês estão visitando aqui é a Comissão de Minas Energia. É a comissão que trabalha sobre o desenvolvimento do setor energético de Minas Gerais. É um setor muito importante e um setor que está crescendo muito. Todo mundo aí conhece a CEMIG, não conhece? A CEMIG fornece energia para todos nós. E nós estamos trabalhando temas importantes aqui na geração de energia limpa, energia fotovoltaica. Nosso presidente aqui é o Gil Pereira. Esse que está aqui, a nossa esquerda. Dá um tchau aí, Gil. Deputado Gil Pereira, presidente da nossa comissão. O Binho da Ambulância, o nosso vice-presidente da comissão. E eu sou o deputado Bosco, membro desta comissão também. Então, portanto, sejam todos bem-vindos. Lá de Araxá, viu? Terra boa. Presidente, eu quero, aqui, de forma breve, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os membros dessa comissão, pela última audiência realizada através dessa comissão, com a CEMIG, quando nós tivemos aqui toda a diretoria da CEMIG, coordenada e liderada pelo doutor Marney, nosso diretor de distribuição. Foi, sem dúvida alguma, caro deputado Binho, caro deputado Gil Pereira, uma audiência bastante produtiva, propositiva, onde nós tivemos a oportunidade de conhecermos os planos de investimentos da CEMIG, tanto na geração fotovoltaica, com relação às conexões, com relação à rede trifásica, que já está em andamento esse projeto. Vários outros projetos importantes e que nós estamos, assim, aguardando, a Minas Gerais aguardando, enfim, esses avanços importantes e temas que já foram discutidos recorrentemente aqui, através dessa comissão. Quero comentar a vossa excelência e agradecer ao doutor Marney também, que esteve conosco no sul de Minas, no dia de ontem, tratando de... Ah, obrigado. Tratando também. Até mais, gente. Tchau com Deus. Muito obrigado. Voltem sempre. Estivemos lá tratando lá de uma nova linha de sustentação, de fornecimento de energia para a cidade de Alagoa. Nós tivemos a oportunidade de percorrer lá o trecho do parque, de reserva florestal, Parque do Papagaio. e nós esperamos que o IEF, através também da Secretaria de Meio Ambiente, possa agilizar a apreciação para a deliberação dessa construção lá para atender a Alagoa. Uma rede que vai fortalecer e ampliar a oferta de energia para aquela cidade tão importante ali do sul de Minas, e que está demandando agora e aguardando tão somente a deliberação por parte ambiental do IEF, para que realmente esse investimento possa acontecer. O CEMIG já cumpriu com todas as suas obrigações em termos de projetos, de compras de material. Então, agora falta tão somente a deliberação do IEF, e nós esperamos que isso ocorra o mais rápido possível para que o município de Alagoa não sofra mais com apagões, não sofra mais com a falta de energia. Mas, em síntese, presidente, é exatamente para cumprimentar todos os membros dessa comissão, através de V. Exª, com relação à audiência nossa com a CEMIG. Eu que agradeço a você, presidente. Presidente Bosco, que apresidiu muitas vezes aqui, e também pelo seu trabalho. Realmente, a CEMIG está tendo demanda grande, deputado Bin, no Estado todo, quer dizer, isso é uma coisa boa, porque o Estado está recebendo investimentos. E a CEMIG, na verdade, está sem pernas por tantas pessoas que querem investir aqui. E é por isso que está dando. Mas esperamos e confiamos na direção da empresa, para que ela possa dar celeridade, contratar mais empresas, para que possa contratar mais pessoas, para que a gente possa fazer essas ligações, gerar emprego, renda, para o cidadão mineiro, que nós tantos queremos, que tenha uma renda boa e a qualidade de vida melhor. Então, agradeço ao deputado Bosco, ao deputado Bin, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária de termina de lavratura da arte.